Como é que é? Tudo do coração? De todo o coração E o recado pro mundo? Eu quero dizer pra vocês, mundo Que vocês plantem o amor É tão simples, né? A gente gostar e Dar, fazer o bem pras pessoas Então plantem o amor Porque daqui, ó Só tem amor Tiago Rons Graças Imagina